Vamos vir aqui no último upgrade e tá lá, tá ligado, mano, 163 mil de dano, isso levando em conta que o meu nem tá nível máximo, tá ligado, acho que ele vai chegar aí a mais ou menos uns 200k de dano no nível máximo, ou tipo, sei lá, 180 mil de dano, tá ligado, cara, esse personagem daqui tá muito bom, mano, tá bom, de verdade, além de que, mano, olha o range dele, tá ligado, o range dele tá, tá bonzinho, cara, se bem que não mudou o range, né, mano, só que, cara, o range dele, mano, ele veio, tipo, personagem atual, tá ligado, pra você usar em store mode, tá ligado, cara, ridezinhas e por aí vai, tá ligado, Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar, lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux e também participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversas skins de vários animes, pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro, então, mano, tá esperando o que? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar, inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal, enfim, é isso, fiquem com o vídeo Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, meus amigos, estamos aqui no StarTower Defense e, meu parceiro, basicamente, mano, o StarTower Defense atualizou recentemente, mano, sim, isso mesmo, cara, atualizou recentemente e trouxe aqui algumas novas unidades E também algumas outras novidades sem ser essa das unidades, logicamente, tá ligado, cara? Adicionaram aqui, basicamente, uma nova raid, um novo Storm Mode e também, meus amigos, novas orbs, cara E hoje estamos aqui pra estar conferindo essas duas novas orbs, tá ligado, mano? Então, antes de mais nada, meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor Agora sim, bora lá, meu parceiro, sim, mano, como vocês já escutaram, né, como vocês já ouviram o que eu falei, né, cara, basicamente adicionaram não apenas uma orbe, mas sim duas novas orbs, tá ligado? E as duas novas orbs a gente consegue tá pegando aqui apenas comprando, tá ligado? A gente não precisa necessariamente fazer o craft dessas orbs, até porque, né, se fosse pra fazer o craft, mano, pelo amor de Deus, cara Olha a quantidade de coisa que a gente ia precisar pra fazer, tá ligado? 3.000 de cada aqui pra poder fazer aqui as coisas da nova orbe, cara, e sim, mano, é a nova orbe aqui da pata, tá ligado, cara? Pol orb, tá ligado, cara? Tá aqui a orbzinha, cara, a gente consegue fazer ela aqui, né, mano, por essas coisinhas daqui e também consegue tá pegando ela por 1.500 gemas, que é o que eu vou tá fazendo, né, cara? Vamos pegar aqui as duas orbs por 1.500 gemas, peguei aqui uma orbe e a outra orbe é essa daqui, Prey Air Orb, tá ligado, cara? Que é uma orbe que você consegue tá utilizando em todos os personagens, tá ligado, cara? Vamos vir aqui e coletar a orbzinha, cara, Mega Hari Orb, cara, perfeito, mano. Agora, meus amigos, eu tenho umas coisinhas aqui pra falar pra vocês, mano, vamos lá, cara. Basicamente, essa Prey Air Orb, como é que funciona, cara? Ela tem aqui um damage inicial, mano, de 15%, tem custo de menos 50%, tá ligado? E também inicial aqui, RNG, que seria a range de 10%, tá ligado, cara? Ela é uma orbe muito boa, você consegue tá utilizando ela em qualquer personagem, tá ligado, cara? Então, é uma orbe muito, mas muito boa, tá ligado, cara? É como se fosse a junção de um orbe custo com a orbe de damage, tá ligado, cara? Com a orbe de damage e ainda pra melhorar, mano, com a orbe de range, tá ligado? Só que, tipo assim, por conta que ela é 3 em 1, acaba que ela não é tão boa assim, tá ligado? Então, é tipo, essa orbe daqui é pra aquele personagenzinho que ficou sobrando no seu time, tá ligado? Ficou sobrando, não tem como colocar a orbe nele, daí você vai e pega essa orbezinha daqui, tá ligado? Já a outra orbe aqui, né, que é a orbe da pata que eu falei pra vocês, só funciona no Tyrant, que no caso seria aqui o personagem do Kuma, tá ligado, cara? E ela dá aqui, mano, inicial damage de 1250%, ou seja, mano, isso daqui é algo absurdo. E ela também dá um upgrade de damage de 600%, ou seja, mano, o Kuma deve ficar muito poderoso com essas orbes daqui, tá ligado, cara? Então, eu já separei aqui, inclusive, todos os meus personagenzinhos que eu vou estar utilizando, meus amigos, pra gente testar essas orbes, tá ligado, cara? Eu resolvi separar aqui, logicamente, o Kuma, e o outro personagem que eu vou estar utilizando ela vai ser aqui a Mikasa, tá ligado, cara? Que a Mikasa custa aqui mil, né, cara? É uma quantidadezinha aqui, né? É uma quantidadezinha aqui um pouco cara, tá ligado? Então, eu separei aqui a Mikasa pra gente selecionar, né, pra aumentar o rende dela e tudo mais, e também selecionei aqui o Kuma, logicamente, tá ligado, cara? O meu Kuma aqui, mano, tá dando 219 aqui de damage, tá ligado? O cara lembrando que o Tyrant, né, que no caso seria aqui o Kuma, é basicamente, ele é híbrido, tá ligado? Ele começa como ground e nos seus últimos upgrades, ou é no último upgrade, ele vira ar, tá ligado? Ou seja, né, dá pra gente utilizar ele como tropa de farm ou como tropa aí de adventurer, tá ligado, cara? Na verdade, eu acho que farm talvez não, porque a gente já tem os Mihawk, né, mano? Que, é, a gente já tem bastante aéreo também, mano, de farm, né, cara? Então, eles seriam mais assim pro modo adventurer, tá ligado? Mas, enfim, vamos parar de enrolação e vamos logo correr pra testar esses personagens, cara. Eu só não posso esquecer de colocar a orbe neles, tá ligado? Colocar aqui a orbe na Mikasa e colocar aqui a orbe no Kuma, tá ligado, cara? Perfeito, mano. Inclusive, lançou aqui recentemente um novo Star Pass, tá ligado, cara? Aqui eu consigo aqui... Eu já consigo pegar, cara? Ué, na teoria era pra tá bloqueado, né? Ah, eu acho que já utilizou, né? Eu tinha aqui um passe, tá ligado? Eu tinha aqui um bagulhinho de Star Pass. Aí ele utilizou automático, cara. Da hora isso daqui, mano. Ele utiliza meio que automático, né, mano? Da hora, cara. Da hora. Eu peguei aqui alguma parada, mano. Eu não sei pra que serve isso daqui, não. Vamos dar uma olhadinha aqui, cara. Mano, eu peguei aqui alguma coisa, mano. Ó, pra ficar aqui por recente, peguei um bagulho que é trade, tá ligado, cara? Load. Provavelmente, meus amigos. Isso daqui se eu vou pra evoluir a Big Moon, cara. Que eu também fiquei sabendo aí que tem um novo Big Moon, cara. Só que, mano, tá dando um damage aqui, né? 1.200 damage. Vamos dar uma equipe aqui, cara. E vamos ver se a gente consegue utilizar isso daqui, né, mano? Sei lá, né, cara? Vai aqui, né, mano? Então, vamos lá, meus amigos. É bom que a gente já tem mais uma coisinha aqui pra testar, cara. E tá aqui o Star Pass também, tá ligado, mano? O Star Pass veio muito bom, tá ligado? Tem aqui algumas recompensas, alguns personagenzinhos espalhados por aqui, tá ligado, cara? Tem um personagem, dois personagens. Esse desse Star Pass aqui, mano, comparado ao Star Pass passado, viu? Sem muitos personagens, tá ligado, cara? Só veio esses dois daqui, mano. Barba Branca e Gold Roger, tá ligado, cara? E veio também esses outros dois daqui, cara. Acho que é isso, mano. Quatro personagens. E o resto é bagulho de montaria, tá ligado? Cápsula, cápsula. Nossas paradas assim pra evoluir. E por aí vai, tá ligado, mano? Beleza, cara. Vamos vir aqui e vamos testar aqui o que a gente veio testar, né, meus amigos? Bora aqui, bora que o bagulho vai ser insano, mano. E tá lá, meus amigos. Entramos aqui no Train Mode, que é o melhor modo pra gente tá testando isso daqui. E vamos ver, tá ligado? Vou colocar isso daqui, mano. Tem como jogar com isso aqui realmente? E não é que tem, mano. Não entendi muito bem, não. Mas beleza, cara. Coloquei aqui e não tem nenhum upgrade isso, tá ligado? Ah, na verdade tem, mano. Ué, eu acho que tá bugado pra falar real, mano. Não entendi muito bem, não. Mas beleza então, né, cara? Mas isso daqui foi surpresa. Tipo assim, eu não tava pretendendo mostrar isso aqui, não, né? Mas acabou que veio, né? Então vou mostrar pra vocês, cara. Vamos pegar aqui as paradinhas aqui. E tá lá, né, mano? Vamos ver como é que isso daqui se sai, cara. Isso daqui dá dano? Como é que funciona? Ó, ele começa aqui base, né? 1.200 de dano, ok? Dá pra dar um upgradezinho nele. Vamos ver, ó. Deu um upgrade só que ele tem. E aumentou aqui o dano. E ok, né, mano? Vamos ver aqui se isso daqui pelo menos dá um daninho, né, cara? Ó, ele começa aqui esse damage aqui, né? E tudo mais. Só que parece que ele não dá dano. Ah, ele dá dano sim, cara. Dá dano, hein, mano? É tipo Zeus mesmo, tá ligado, cara? Da hora, mano. Da hora. Mas, tipo, não tem muita coisa não, tá ligado? É tipo, literalmente, só isso, meus amigos. É o primeiro personagenzinho aqui, né? É a primeira unidade que você pega lá no PES. Mas até que é bom, hein, cara? Até que é bom pra quem tá começando o jogo, mano. Você é louco? Dá 2.650, mano. Pra quem tá começando o jogo aí nos Adventure e por aí, mano. Ah, até que isso daqui é bom, cara. Vamos separar aqui 100 casinhos de vida aqui, mano. E vamos spawnar aqui alguns. Porque aí tá na hora do show, tá ligado, mano? Vamos começar aqui já com o nosso Tyrant, né, mano? Vamos tirar esses carinhas daqui, mano. Que, né? Cara, deixa eu ter que ficar aqui pra ver os ataques deles. Só pra gente ver aqui rapidão, mano. Vamos tirar aqui, ó. Dar o céu aqui. Vamos esperar chegar no range pra gente ver os ataques. Mano, o range dele é horrível, né, cara? 2.650... É... 2.650 não, cara. 18 de range, né, mano? Ó, tem até animaçãozinha, cara, de ataque. É, até que é daorinha, mano. Até que é daorinha. Pode ser que ele seja utilizado também aqui, né, mano? Com a Nami, né, cara? Pode ser, né, mano? Uma evolução aí da Nami, cara. Talvez. Nunca se sabe, né, mano? Vai que a gente não tá achando que é da Bigamon, mas na verdade é da Nami, cara. Enfim, vamos invocar aqui o nosso querido Kuma aqui, né, mano? E vamos ver aqui, ó, a animaçãozinha dele. Tudo mais. Remessando aqui as patinhas, tal. Ele começa aqui bem base, tá ligado? 2.900, ok. Hum, mano, ele já começa com um danozinho até que razoável, tá ligado? Na teoria, era pra ele começar lá com 200, né? Que era o dano normal. Só que por conta da Orbe, cara, o dano dele aqui aumentou pra caramba, mano. Vamos colocar logo a Mikasa aqui. Já pra matar esses carinhas? Que eu acabei colocando eles aqui um pouco mais fortes, né, cara? Beleza, mano, ok. Vamos ver aqui, ó. Ele não tá tankando de 100k, tá ligado, mano? Então vamos pro próximo upgrade aqui dele, cara. Próximo upgrade, ó, já deu aqui mais 500, né, de coisa. Só que tipo assim, calma lá, deu 500? Acho que ele vai meio que bugado, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, realmente, cara, ele tá com 2.900. Por conta da Orbe, tá ligado? Ao invés de ser 500, ele já upa aqui pra 6.000, tá ligado, cara? Ele já dá aquele upgrade lá de 600% de damage de evolução, né, cara? Da hora isso daqui, mano. Vou ter que colocar a Mikasa aqui, mano. Senão vai ver que isso vai complicar muito, tá ligado? Tá beleza, então ela consegue bater ali. Pior que ela consegue bater no mapa todo, né, mano? Incrível isso, cara. Vamos vir aqui novamente e invocar aqui mais alguns, tá ligado, cara? Beleza, mano. Vamos vir aqui agora, ó. Próximo upgrade. Ele começou aqui, ó, 3.000. O próximo foi 6.000, né? No caso que é esse aqui, o próximo daqui já vai pra 10.000. E ok, mano. Por enquanto, ele tá muito bom, tá ligado? Dá pra ver que ele também não gasta tanto assim, tá ligado, mano? Ele é bem baratinho. Vamos vir aqui agora, ó. 1.750. Ó, já foi pra 34.000, mano. Com upgrade 1.750, tá ligado? Gastei aqui em torno de uns, sei lá, mano. 3.500 nele, tá ligado? Pra um personagem que tá dando 34.000 de dano. Tá muito bom, cara. 3.500 pra dar 34.000 de dano. Tá perfeito, tá ligado, mano? Vamos vir aqui agora. O ataquezinho dele vai mudar no próximo upgrade. E ok, ó. 65.000 já foi aqui o dano dele. Isso daqui já tá muito bom. Ele já vai tankar até que bem tranquilo aqui, tá ligado? E gastamos aqui em torno de 6.500, tá ligado, cara? 6.500 pra deixar ele do jeito que ele tá, cara. Dando 65.000 de dano. Cara, falar pra vocês que essa ROPzinha daqui tá muito boa, cara. Mano, falar pra vocês que tá muito boa. Inclusive, ele já virou IR, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Qual é o upgrade que ele vira IR, mano? Um, dois, três, quatro. É no quarto upgrade que ele vira IR. Ou seja, a gente precisa gastar aqui 6.000 pra ele poder virar IR. Pra ele poder dar aí 65.000 de dano, cara. Isso daqui tá muito bom, hein, cara? Tá muito bom, mano. Acho que baixo de frente aí, talvez, com o Ryu, hein, mano? Vamos invocar aqui agora um com pelo menos 1 milhão. Pra gente fazer o testezinho aqui certinho, tá ligado? Ó, 1 milhão de dano. Ele já tá com esse ataquezinho daqui bem bonito, tá ligado? Vamos vir aqui, ó. Ele arremessa e plau, tá ligado? Ó, 1 milhão de dano. Acho que ele ainda dá conta. Não sei. Vamos vir aqui, ó. Mais um upgradezinho. E beleza, cara. 106.000 de dano. E o próximo upgrade daqui é o último, tá ligado? A gente gastou aqui 10.250 com ele por enquanto. Ele tá tancando aqui até os caras com 1 milhão de vida. Vamos vir aqui no último upgrade e tá lá, tá ligado, mano? 163.000 de dano. Isso levando em conta que o meu nem tá nível máximo, tá ligado? Acho que ele vai chegar aí a mais ou menos uns 200k de dano no nível máximo. Ou tipo, sei lá, 180.000 de dano, tá ligado? Cara, esse personagem daqui tá muito bom, mano. Tá bom de verdade. Além de que, mano, olha o range dele, tá ligado? O range dele tá, tá bonzinho, cara. Se bem que não mudou o range, né, mano? Só que, cara, o range dele, mano... Ele veio tipo personagem atual, tá ligado? Pra você usar em store mode, tá ligado, cara? Ridezinhas e por aí vai, tá ligado? Challenge e etc, tá ligado? Ele tá muito bom isso aqui, mano. Tá derrotando ali os caras, tranquilo, cara. 400k de vida. Ele tá tirando ali bem de boa, cara. Vamos pegar aqui agora a nossa Mikasa e vamos colocar ela aqui, tá ligado, cara? Vamos ver aqui agora, mano. Ah, a Mikasa já deu um upgradezinho aqui, tá ligado, cara? Essa orb não tem como a gente ver, tipo assim, tanta coisa não, tá ligado, mano? Mas dá pra gente ver aqui que ela faz um efeitozinho, tá ligado? Eu vou colocar aqui na Mikasa logo o nível máximo, tá ligado, mano? Só pra gente fazer o teste, cara. Ó, 188 de range, cara. Aumentou o range e aumentou um pouco o damage. Se não me engano, o damage básico da minha Mikasa era 300, tá ligado? Ou seja, ajuda bastante aqui essa orb. Além de que diminui aqui também o custo, né, mano? De 1.000 vai pra 950. Isso daqui já ajuda demais, cara. Então, tipo assim, se tu tiver um personagem que custa 550 e colocar uma orb dessa, cara, tu já consegue colocar um personagem de início, né, mano? Essa orb daqui, mano. Pode ser utilizada aí também na Bulma, né, mano? Tipo assim, pra tu que quer levar duas farms, cara, tipo Speedwagon em Bulma, coloca uma orb no Speedwagon, né? A de custo e coloca essa outra orb de custo aqui na Bulma, tá ligado, cara? Eu acho que é uma adição bem mais da hora do que talvez você utilizar ela pra um personagem sobrando, né, mano? De qualquer forma, cara, é uma orbzinha. Mano, é aquela orbzinha realmente pra, tipo assim, cara. Quando você não tem outro orb pra colocar, mano, é uma orbzinha que vai te dar aí algum burstzinho, tá ligado, cara? Mais ou menos isso, cara. Ela não dá tanto dano, não dá tanto range também. Mas, mano, é uma orbzinha da hora, vai. É uma orbzinha da hora, mano. Vamos vir aqui agora e vamos começar aqui com o burst dos nossos Ervins aqui rapidão, tá ligado? Vamos vir aqui, ó, o burstzinho do Ervin aqui rapidão. Vamos colocar aqui o outro Ervin aqui. E vamos colocar também o nosso outro Ervin aqui, tá ligado, cara? Quase que não vai aqui o bagulho, mano, calma lá. Tem que ser mais ou menos aqui, cara, perfeito. Daí a gente vem aqui, ó, ok? Pegou? Não pegou, mano, meu Deus do céu, eu coloquei errado. Calma lá. Tem que ser aqui, porque daí ele pega, cara, perfeito, mano. Vamos vir aqui agora o carinha ali, né, mano? O nosso querido Bartolomeu Kuma aqui com os burst do Ervin, cara. Vou até vender a minha casa, mano, porque, né, essa orbzinha daqui, mano, é o que eu falei, né, mano? É bem mais ou menos, cara. Eu achei mais da hora que é a orb do Bartolomeu Kuma, realmente, cara. Vamos vir aqui, ó, upgrade aqui, upgrade aqui e upgrade aqui. Cara, se liga nisso, mano. 491 mil de dano aqui, tá dando o nosso Bartolomeu Kuma com um range aqui de 72, tá ligado? Eu trouxe até aqui esse carinha aqui, aumenta o range, né? Daí a gente vem aqui, ó, e ativa ele aqui no máximo e coloca aqui mais range nele, mano. 97 de range, tá ligado? Isso daqui é da hora, mano. 97 de range, 490 mil de dano. Cara, é um personagenzinho esse aqui, mano. É um personagenzinho de se pensar, hein, mano. É um personagenzinho que dá pra você, mano, fazer uma brincadeira ali no story mode, tá ligado, cara? Dá pra ir em umas raidsinha. Mano, muito bom, tá ligado? Muito suave, cara. Então, é mais ou menos isso daí, cara. Essas foram aqui as duas novas orbs que temos aqui atualmente no Ice Tattoo Redefs, tá ligado, cara? No caso, foi aqui a orbezinha da pau, né? Basicamente que é a orbezinha da pata e a outra orbe aqui, né? Desse olho aqui muito louco, tá ligado, cara? A orbezinha desse olho aqui, mano, eu achei mediano, tá ligado? Vou falar pra vocês que eu achei mediano. Não achei lá essas coisas não, mano. Vamos testar aqui de novo uma paradinha aqui, cara. Deixa eu ver aqui rapidão, mano. Ó, se liga nisso, mano. Coloquei aqui a Mikasa aqui, tá ligado, cara? E coloquei aqui os burst do Erwin. E ela fica dando aqui 984 mil de dano, tá ligado, cara? Isso daqui é muito bom, tá ligado? Isso daqui é muito bom porque, se eu não me engano, ela normal, sem essa orbe, ela dava 900k de dano, tá ligado, cara? Ou até menos, que eu utilizava ela geralmente, tipo assim, de vez em quando, né? Com aquela fire orb, né, cara? Então, até que essa orbezinha é da hora, tá ligado, mano? E o range dela tá muito bom por conta desse personagem daqui também, cara. 253 de range, cara, esse é o maior range que eu já vi, eu acho, no All Star, tá ligado? Mano, 253 é surreal, cara. Isso daqui é literalmente o mapa todo, tá ligado, mano? Então, cara, querendo ou não, essa orbezinha daqui até que é bem da horinha também, tá ligado, mano? Mas, enfim, cara, esse daqui foram as novas orbes, esse daqui foi o novo personagenzinho que eu mostrei aqui pra vocês também. Inclusive, cara, eu vou até colocar ele daqui só de zoeira, tá ligado? Vou colocar ele aqui e ativar uns airwings aqui só de troll mesmo, tá ligado? Vamos vir aqui, ó, ativar aqui os airwings aqui, rapidão, bonitão, e ativar esse outro carinha daqui também, tá ligado? Ó, ele chega aqui a dar 3.600... Ah, não, ah, tava com dano errado, cara, calma lá, mano. Ó, com os burstizinhos aqui, mano, ele fica dando aqui, basicamente, 7.950 de dano, tá ligado? Eu acho que ele chega a dar, pelo menos aí, uns 9.000 e pouco, 10.000zinhos, foi porque eu dei uma rada aqui nos burstizinhos. Mais ou menos isso daí, cara, mano, até que ele é um personagenzinho da hora, cara. Pelo SPA dele, né, 3 segundos, range 24, ele tem personagem pra... Tipo, começou a jogar hoje, tá ligado? Já pega o personagem lá do PES de graça, tá ligado? Mano, esse daqui é muito bom, se bem que o PES não é ruim de graça, né, mano? Você tem que comprar o PES. Mas, enfim, meu doutor, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima, valeu, falhous, e ao... Fui! Fui!